Da porta do presídio, deu para ouvir o barulho dos tiros. Policiamento no 12, tiro, tiro, tentando entrar. Durante toda a noite, viaturas de batalhões especializados da Polícia Militar chegaram ao presídio semiaberto de Aparecida de Goiânia. A polícia manteve a imprensa e as famílias a cerca de 300 metros da entrada principal. Os parentes estavam angustiados. Eu fiquei sabendo pela televisão que tinha outro rebelião, tirotei, a ala, invadindo a ala. Aí eu não sei mais, aí nós veio correndo para cá. Na segunda-feira, nove presos foram mortos e 14 ficaram feridos quando detentos invadiram uma ala em que estavam adversários. Eles mataram a sangue frio e chegaram a queimar os rivais, além de destruir boa parte do prédio. A confusão começou porque presos da ala C invadiram as outras três alas do presídio semiaberto aqui de Aparecida de Goiânia, incluindo uma ala que é conhecida como Igrejinha, onde ficam os presos acusados de crimes sexuais. O governo disse que a rebelião foi contida rapidamente e que também ninguém se feriu. É a rivalidade que existe entre as alas, mas o coronel Edson assumiu, aumentou o efetivo hoje e não teve problemas. É quase uma rivalidade histórica entre a ala B e a ala C. Os presos que começaram o motim são os mesmos que arquitetaram a rebelião de segunda-feira. Neste áudio, um deles convoca os comparsas e diz que está com tudo preparado. Eu estou precisando ali de um ok de vocês, meus irmãos, para nós já estar fechando essa caminhada aqui, já estar se reunindo numa cantoneira ali, já estar colocando as munições em prática ali, já manuseando a ferramenta que vocês vão usar hoje de noite ali, para na hora H ali já sair as naves tudo deslocada lá, sentido lá, olha o local lá que vai ser feita essa parada aí. Na última segunda-feira, mais de 300 presos fugiram. Muitos foram recapturados e boa parte voltou por conta própria. Desta vez, apenas um detento é considerado foragido. Durante a noite, vários presos que têm permissão para passar o dia fora estiveram na porta do presídio. Eles assinaram um documento e agora têm permissão da justiça para ficar em casa. O presídio foi vistoriado por uma comissão do Tribunal de Justiça de Goiás, a pedido da ministra Carmen Lúcia, do Conselho Nacional de Justiça. O relatório aponta uma série de irregularidades na infraestrutura, demora no julgamento de processos e diz que, além do conflito entre os dois grupos rivais, faltam ações preventivas. O governo afirma ter feito uma vistoria na última quarta-feira, mas mesmo assim, os presos conseguiram novas armas. Eles não explicam por que essas armas entram para dentro, né? com os parentes que não é, né? Com uma rebelião atrás da outra, ninguém fica em paz. Como é que nós dormimos? Como é que nós comemos? Não dorme mais, né? Fica a noite inteira acordado, pensando.